Ae, eu estou ligado que Deus tem feito muitos milagres aqui, ae, ele tem operado do seu milagre na vida de cada um que está aqui que eu estou ligado, as vezes tem gente aqui que eu estou ligado também, que nunca ouviu falar, que de repente pudesse acontecer algo sobrenatural na sua vida, ou na vida dessa pessoa, mas ae, o único intuito do Alcubo irmão, de estar vindo aqui, de fazer essa grande festa, é de falar que Deus tem um milagre para cada um daqui, ae, independente irmão, se alguém chegou para você um dia e falou assim ó, ae, você não tem mais solução, o Deus que eu sirvo irmão, tem solução para todo mundo, tem solução para prostituta, tem solução para o drogado, tem solução para o traficante, para o homicida, eu vou contar um pouquinho só irmão, eu gostaria que você prestasse atenção, naquilo que Deus fez na minha vida, essa música tem como tema o ano de 1980, a história se inicia em 1977, com uma bela moça do nordeste, que se apaixonou por um cara de black, que segue, com estilo e jeito, dos cinco sujeitos, irmãos, Jack, music, é bela, passaram dois anos, fizeram planos, concretizaram, distribuíram convite para os manos e se casaram, o ano passou muito rápido, mas que raio, foram atropelados juntos, na 23 de maio, três meses internada no hospital São Paulo com dor, que horror, desenganada pelo doutor, fraturas múltiplas pôr, todo seu esqueleto e o doutor, dizia que não tinha mais jeito, disse pra mãe daquela moça, pra doar as suas roupas, que a probabilidade de vida era bem pouca, e a mãe da paciente, que estava quase louca, afoita, pra que Deus curasse logo a sua moça, e como uma louça quebrada, lá estava, recém-casada, desenganada, impossível de ser restaurada, no leito sem jeito, pra profissionais da medicina, mas um milagre, estava pra acontecer em sua vida, forte um milagre, enfim, para acontecer, quando você acreditar, 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 É só você crer, você crer O evento banal foi, pois começou a respirar Sozinha naquela sala que cheirava muito mal Tava mal, que cheirou mal Mas isso não importava, o cheiro não era nada em relação ao principal Cirurgias com uma certa emergência Crânio, perna, alerta, fêmur, base e a urgência Asparam sua cabeça, estava quase cega Quando ela abriu os olhos, estava com amnésia Mas com 20% de melhora, teve que ir embora Recebeu alta pra ceder a vaga rara, outra senhora O doutor arrumou uma cadeira de rote Um par de muletas pra locomoção pra fazer os exames De semana em semana tinha raiz-x E o seu marido que no acidente só quebrou a perna Já estava em casa há muito tempo, esperando por ela Depois de três meses, ela voltou ao hospital Dizendo ao médico que estava atrasado sua regra menstrual Disse também que estava com suspeitas de estar grávida Doutor disse só se for mágica Fizeram alguns exames de gravidez e foi comprovado positivo Tinha um mês e o feto que tinha sido feito recente Ajudando a paciente na recuperação do acidente Produziram hormônios mais rapidamente Sua mente voltou ao normal e o pessoal dizia Entende, tire o feto deficiente Se a criança nascer você vai ter problemas pra sempre E o médico pediu pra não pintar criança ou tratamento Porque eram muito fortes aos exames e medicamentos E disse mais que se a criança nascesse Teria problemas mentais, físicos e se não morresse E que no dia do parto ela também poderia chegar a morrer Mentira, um milagre estava pra acontecer em sua vida Pode um milagre em fim acontecer Quando você acreditar É só você crer Alguns meses depois Ela estava preparada Já na mesa do parto com muita dor Preocupada, hospital São Paulo 22 anos antes do Penta Dia 9 de abril, 1980 Nasce a criança com saúde forte estava Ninguém acreditava, o médico até chorava Pois ele acompanhou aquela mulher que teve fé Que bateu o pé e acreditou Do Deus do céu que é um rol E a criança foi crescendo com o tempo zoeiro até umas horas Deixava a tia com o cabelo branco pro alto na escola Umas descia do salto alto Outras nem dava bola Um dos mais inteligentes da sala de aula Sua infância foi bem vivida na rua Era da hora Até ter seu pai já ausente que de casa foi embora Ficou muito rebelde em meio sua adolescência Começou a usar drogas por mais influências Mas um certo dia por um sonho sua vida ia mudar Pois Deus estava prestes a pôr seu plano Em prática até que enfim o dia chegou Estava tudo preparado E num sonho Deus dizia que estava muito preocupado Dizia que eu pedi perdão por todos meus pecados E eu sentia tudo aquilo como se fosse acordado Fiquei arrepiado Fiquei arrepiado, acordei desesperado Encontrei o esperado, me coloquei ajoelhado Aceitei a Jesus como o Senhor e fui tocado Pelo Espírito Santo que por Deus foi enviado A partir daquele dia tenho andado com Cristo Pois reconheço que minha vida é um milagre desde o início É só você crer Você, 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 então, crê Pode um milagre em vir, em vir, em vir, em vir, em vir, em vir, em vir Só você crer Só você crer, irmão A evolução está dentro de você Pode um milagre acontecer na sua vida É só você acreditar, irmão Muitos dizem que isso não existe Isso é coisa da nossa cabeça É psicológico Irmão, isso não é psicológico Eu vivi Eu sou um milagre Eu sou um milagre Eu sou um milagre E é isso aí E é isso aí